Olá alunos, sou a professora Eliane Orbus e vamos trabalhar a quarta linha de formação específica com foco na gestão municipal. Para trabalhar essa disciplina separamos alguns temas focado na gestão local, municipal e ainda voltado para um desenvolvimento sustentável. Então dividimos a nossa disciplina em três unidades onde abordaremos os temas gestão ambiental municipal, gestão local para sustentabilidade e poder local, políticas sociais e sustentabilidade urbana. Utilizaremos como material de apoio alguns artigos relacionados à temática e também vídeo que servirão de apoio para a realização de todas as atividades durante as três semanas que estaremos juntos. Teremos também as nossas avaliações para o cumprimento da nossa disciplina e essas avaliações estarão divididas em participação nos fóruns, elaboração de resumo crítico e também de resenha crítica ao final da disciplina. Para isso é muito importante que vocês leiam todos os artigos semanalmente, que vocês assistam ao vídeo e que vocês também utilizem o material complementar que estará disponível para vocês. Porque com base nesse material que vocês responderão aos questionamentos nos fóruns e também farão a elaboração de todo o material. No primeiro momento trabalharemos então a gestão ambiental municipal com foco em uma gestão para o desenvolvimento local, mas que também seja sustentável, ou seja, que desenvolva, mas que não somente retire do ambiente os recursos que ele tem, mas que mantenha esses recursos que possa ter um desenvolvimento sustentável. Para isso vocês têm o artigo então da semana e deverão ao final da leitura deste artigo fazer duas atividades. A primeira delas, o envio de um arquivo texto contendo no máximo uma lauda respondendo ao seguinte questionamento, é possível que todos os municípios, independente do seu porte, possuam políticas que integrem a preservação ambiental e a sustentabilidade e o desenvolvimento? Gostaria que ao responder esta questão e elaborar esse arquivo então que vocês vão encaminhar, que vocês justificassem baseado no artigo que vocês vão ler e que vocês justifiquem o porquê dessa resposta de vocês. Lembrando que estamos aqui para refletir sobre o assunto e que a participação de vocês, a opinião de vocês é muito importante nesse material. Não somente respondendo ao questionamento, mas sim apresentando de fato o que vocês pensam, a que conclusão vocês chegam sobre esse tema. Então, como uma segunda atividade também dessa semana, vocês deverão participar do fórum também, utilizando como base o artigo da semana, respondendo ao questionamento. A quem você atribui a responsabilidade pela preservação ambiental? Ao poder público, à população ou a ambos? Então, gostaria que vocês participassem do fórum, não só porque ele tem um peso de avaliação, mas porque o fórum permite que a gente reflita, que gere discussões, enfim, que a gente amplie os nossos conhecimentos, aproveitando também a experiência que acredito que cada um de vocês tem. Então, realizem a leitura do artigo nessa semana, respondam ao questionamento no fórum e também elaborem o arquivo que deverá conter apenas uma lauda respondendo ao questionamento. Desejo a todos uma boa semana de trabalho. Legenda Adriana Zanotto